E aí, aqui quem fala é o Arkans, e se vocês curtem jogos de Base Build, Estratégia, Indie, Survival, RPG, entre outros, dêem uma passada no meu canal. Fui! E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade. Bom, nossa, eu dei a impressão que o meu som deu uma sumida. É, era isso mesmo, eu tinha dado um pauzinho aqui, eu tive que dar uma mexida rápida. Bom, no nosso último episódio, nós começamos a encontrar aqui certas animosidades, né, vamos falar assim. Ó, minerando o Promífio, olha que legal, animação, muito bacana. Bom, nós temos um cara aqui, ó, um spotter. Olha que bacana. Hyperdrive, Rayogun. Esse cara aqui, ele é desse império aqui. Ah, Arsene Empire. E... E... Age of War. E a gente tá falando que tem um cara, né, esses caras aqui. Speak to. Ah... Your relations will be damaged. Ah, peraí. Vamos ver. Faction Power. Nós somos a segunda. Ah não, eles são a segunda. Nós somos o sexto. Tá, bom. Podemos dizer, então, assim, que nós somos leitinho com pera, né, então... Hum... Shipyard. Hum... Warfare... Deck 3. Hum... Quantum Drives. Acho que é Engenharia. Aqui eu consigo... Carriers. Bom, aqui. Vamos lá. Ótimo. Bom, tecnologia. Nós vamos pra essa linha. Governo. Tá. Victorios. Tecnologia de Victor. 22%. Corrente Líder. Altaria. Influência. Tá. Ok. Bom. A pegada é que nós ainda temos... Muita coisa pra fazer. É... O turno número 97. A gente tá ganhando 400 por mês aqui. O que não é uma coisa boa, mas também não é ruim. Out of range. É... Não... 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 Bom, eu não estou entendendo. Bom, a Sniper, nós estamos produzindo essa é Sniper. Balanced Chips. Prototype, Constructor, Snipers. E aqui, mais uma porrada de outras coisas, tá? Mas a gente tem que aguardar, né? Não há muito que nós possamos fazer, não. Ok, nosso trade melhora a nossa relação. Esses caras aqui ficam o tempo todo puxando o nosso saco, né? Idol Ship. Cuter. Classe 7. Duas Chips defendendo. Vamos vir para Marte aqui. É, a gente vai ter que segurar um pouco as coisas até... O máximo que a gente puder, né? Opa, achamos um Defender? Uia! Calerion. Vamos vir aqui para o Brunão com essa nave. Vamos proteger lá. Vamos. Opa! Opa! Encomen Message. Nós recebemos um relatório... É... É... Disturb... Disturbante. Relatório foda. Aparentemente... Dreadlod Colony foi descoberto... E... Bom... Vamos ganhar 30 pontos de malevolência. Ah, aqui, ó... Deep Space Starbase. É... Em algum canto. Durante um... Eu vou fazer o seguinte... Aqui a gente está produzindo os Snipers, né? Tá. Ah... Vamos produzir Constructors. A gente precisa colonizar os nossos recursos. Ideologia, tá? Free... Freegate Class Warship. Prove the class, ó. Ah... Maximize Production. O que que é isso aqui? Intimidation Center. Scary. Vamos usar isso aqui. Ok. E aí, esse Scary é bom porque a gente não tem penalidade por fazer borda com outros países. Dreadlord Unit. Quick Battle. Aqui. Ótimo. Bom. Vamos... Eject Ships. Ok. Bom, a gente sabe que tem aqui uma Dreadship, esses caras. A gente precisa dar um jeito neles. Eject Ships. Vamos juntar todo mundo ali. Porque o cara já explodiu uma parada nossa. Então, vamos... Ah lá. Olha só. Filha da puta. Tá explodindo as nossas minas. E a gente não tem nada pra defender nosso território aqui. Ok. Ótimo. Agora vamos vir pra cá. Trade Offer. Miniaturizer. Ahn... Peraí, 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 peraí. Você... Só mistura de coisa feia com nada. Que é que eu te demino em Autorization por não Aggression. Não. Missile Weapons. Interestelar. This is fair. Tá bom. Aí, aceito. Ótimo. Vamos aproveitar e vamos... Hostile. Unfriendly. Cordial. Talons. Clothes. Axis. Talons. Vamos falar com eles. Ok. Um a só. Prova de Logistics. Zero Gravity. Não. Isso aqui a gente já tá fazendo. Interestelar Logistics. Aquatic World Mastery. Não. Interestelar Government. Será que eu consigo botar mais alguma coisa? Aqui não. Extreme Colonization. Diplomacy. Vamos botar uma grana. Aí. Ok. Altarion. Hyper Drive. Shield. Prova de Logistics. Production Specialization. Hyper Drive. Prova de Logistics. Não. Interestelar Government. Ó. Vamos ver se eu consigo botar mais alguma outra coisa aqui. Ok. 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 Olha lá. Warm. Que a gente falou que gosta deles. Vamos vir nesse cara aqui. Something else. Trade. Ótimo. Expanded Trade. Kinect. Weapon. Low Coast Missile. Shield Systems. Interestelar. Expanded Kinetic Weapons. Low Coast. Diplomatic Reasoning. Interestelar Command. Agora aceitou, né? Puta merda. Eu tenho que dar 500 mil coisas pros caras. Nossa. Olha a quantidade de nave. É. Um pouquinho mais que a gente, né? Esses caras aqui. Faction Power. Estão em primeiro lugar. Vixe. Vixe. Ok. Furios. A gente chegou pra eles e falamos com eles e eles ficaram putos. Os caras estão aqui, ó. É. No final das contas, é nave de guerra que manda, né? Então. Bora passar o turno aqui. A Eagle Ship. O que é isso? A Constructor. Durante um. Ok. Então vamos vir aqui. Vamos passar o turno. Nossa, ó. Dez. A gente vai tomar um pau. Com essas três naves, a gente vai tomar um pau pra essa aqui ainda. Defeat nearly certain. Então vamos vir aqui pro Brunão. Que bosta. A gente tem que... Tem que treinar tecnologia... Não tem como. Tem que treinar tecnologia... Certo. Vamos fazer uma Starbase aqui. E vamos fazer um Mining Ring. Mining Ring. Perfeito. Mining Ring. Idol Ship. Sniper. Vamos vir aqui pro Brunão também. Ver que não adianta, né? A gente tem que treinar. Ó. Tá vendo? Os caras apareceram aqui, ó. Num Hector 1. Que é aqui, né? Os Dreadlord. Caramba. Dentro da nossa casa. Justamente... A nação mais bosta que tem. Alerion. Ok. Tá. Constructor. Halle Point. Destination. Brunão. Hum. Ele vai passar aqui por cima. Halle Point. Noni. Se eu fizer isso, ele vai dar ruim. Puta merda isso aqui. Enroscou pra nós, hein? Bom. Pelo menos. Tecnologia. Continuamos. Vamos vir na diplomacia aqui. Speak to. Ok. Friendship. Friendly. Ok. Speak to. Speak to. Ok. eu tô melhorando as relações close friendly cordial tá bom a gente acabou de negociar não tem muito que fazer tem que esperar um tempo porém é um que está construindo o construtor e esse aqui é que está fazendo shipyard fazendo a nave de guerra do jeito que nós estamos o tecnologia victory gift não não posso te dar dinheiro agora não idoship outro construtor research relic vem pra cá puta merda tô achando aqui a gente já vai oi que legal oi no race o diplomacy o dreading impire o talon é que se autariam que parte não é legal ótimo eles não tem nenhuma tecnologia low cost bom beleza vamos pegar esses créditos deles ok unfriendly vamos ver como é que tá nosso crédito não a gente não tem grana para fazer isso ó 27 50 turnos para melhorar a relação com eles a gente a gente ele opa a gente literalmente está sendo engolido pelos caras a gente building mine terra building mine base ótimo idoship aí starbase manage será que eu consigo fazer uma research xeno precursor relic é isso aqui xeno arqueology é isso aí xeno arqueology lab ótimo xeno arqueology e você vem pra cá vector starbase bom rose esse cara vem pra cá e esse cara vem pra cá a ideia que eu vou fazer aqui é melhor botar esse cara aqui como uma estação militar para tentar tancar um pouco as coisas ó olha que filha da puta Cancel Major Civilization Oh, yeah Ótimo Quatro ships defendendo Um upgrade Isso aqui Kulter M1 Kulter M2 Fury Medium ship Isso aqui é small? Medium range Mass Tá Bom Os caras estão pegando Alguma coisa aqui Que eu não estou vendo Que está perdido por aqui Acho que é o Elerion Deep Star Base É isso mesmo 10% De bônus de research Vamos vir aqui no design Bean ships Missile ships Kinetic ships Balanced O que que eu Esse cara Tulion Hum, eu não tenho tulion Hum, tá Eu acho que eu vou manter Essa nave Que é balanceada Vou botar ela aqui Como favorita E Use design Vamos ver se eu consigo Mexer em alguma coisa É, não Bean A gente precisa de espaço Nós não temos Para colocar É, não dá Hit points Move Não Já está no máximo Já cancel Bom Vamos dar um upgrade Então Para Fury Defender Upgrade To Não tenho Bom Bom Ok Vamos esperar Vamos esperar Mais um turno Defeat Likely É Quick battle Puta Que pariu Nossa Explodiram Todas as nossas Naves Com Uma Deles Aqui Starbase Defense Build Starbase Defense Ok Vamos tentar usar isso aqui Para proteger Porque a gente perdeu Todas as nossas Naves Tá Tudo bem Quem disse que a vida é fácil Né Vamos usar essas aqui Fury Nossa 55 turnos Não vai rolar É muito turno Idolship Explorer Vai explorar Trade offer Hum Eu aceito Eu pago É O que a gente vai precisar Fazer É Focar 100% Que nem a gente Tá fazendo aqui Para vir para Carrier Large construction Ó 25% De gravity Pra onde os caras foram Será que eu consigo Atacar aqui Parabéns Prejuízo máximo Para Risão Tem que ter Ok Altária Vamos ver Eu consigo Chegar aqui Consigo Shipyard Idol É O problema É que Ah Corvette Kitter Tiny O que eu preciso aqui Puta merda Hanger Eu não tenho Qual recurso Que eu não tenho Não Esse aqui eu tenho Ah Esse cara é um novo Né Não que eu não tenha Olha só Que bonito Esse corvette Nossa Olha esse ranger Um Dois Ah Esse aqui é Pequeno Small E esse aqui é Médio Kinetic Ship Battle Battlehammer Perfeito Mais um desse Mais um desse Mais um desse E um desse E outro desse Perfeito É A pegada agora Nossa é tentar No máximo Do tempo Possível Segurar a onda Né Construir Porque Fudeu né O cara Tá destruindo tudo Nossa Eu não sei Acho que Esse dreadlord Aqui é um Cara só E ele vai Arregaçar Com tudo Muito forte Muito forte Muito forte Olha lá Mais um Agora Muito forte Olha só Que beleza É Eu tô vendo Que não vai ter Muito jeito Não Ranger Vamos vir aqui No Battlehammer 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 Nossa 74 turno Não É Não dá não Então vamos fazer Constructor É Idolship Sniper Vamos ver O que ele vai fazer Ele vai destruir Aqui As nossas coisas Tá destruindo todas As minas Cada uma Dessa custou 500 Conto Ó Defeat Neely Circle Com certeza É Esse dread aí Fudeu com o nosso jogo First Capital Oh Mano Coisa linda Vem 25 ship Space Ótimo I don't U.S. Ranger Você vê né Essas navezinhas dos caras Tem muito mais de dano que a gente E é uma nave small Você vê né O que mostra pra nós Que a gente precisa Urgentemente Bom Estamos fazendo Rule Reinforce Zero Continuity searching Aí Rule Reforcement Depois a gente vai vir pra Large Construction E Carriers Olha lá Vamos perder Olha o shield 25 e 35 Não tem como Vamos perder Nossa Nossa battle Olha lá E agora Vamos perder Nossa freighter Não tem como A gente fugir Nesse aspecto Já foi engajado Bom Vou fazer o seguinte Pessoal Eu vou começar Uma nova partida No próximo episódio Porque Esse aqui já foi Não adianta Tomamos pau É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais